Hoje, dia 25 de agosto, é relembrado o dia do feirante, uma das profissões mais antigas do mundo. Todo o Brasil, todo o município, em cada cidade e estado, as feiras estão presentes. E em Rolim de Moura também não é diferente. Temos feiras todos os dias. Tinha um pessoal que vendia ali na 84, onde hoje é os camelotos, ali cedo, algumas verduras ali, mas era muito rápido. Quem gostava dessa parte de folha, alface, essas coisas aí, ia cedir mesmo, porque era rápido. Muito rápido, acabava. E depois, quando eu cheguei aqui, a nossa decisão era terra, em qual compramos, cita ali na 88, norte, quilômetro 11. E ali começamos a batalha, mas a partir do primeiro ano, que eu comecei a plantar lá, e aí foi fundada a feira do domingo, a primeira feira, do lado da Cearense ali, cinco barraquinhas. E em seguida, alguma coisa que já produzia lá, eu já trazia e vendia, quando não era eu, eu era mulher, vendia. E parte de filho, mais velho, tinha cinco anos. E ali começou a batalha, e dali eu não parei mais, era a batalha no cinto e tal, e a feira foi dando continuidade, foi crescendo. Seu José Francisco ainda conta como a trajetória da implementação das feiras chega até ser realizada todos os dias. Foi fundada a outra, que foi de quinta-feira, certo? Ela trabalhou em vários lugares, aqui em Rolim de Moura, ali perto da Assembleia, lá no centro mesmo. A primeira feira de bairro fundada foi essa daqui, onde nós estamos hoje, na rua. Depois, veio, o pessoal começou a procurar mais bairro, aí veio a de sexta-feira. Após a de sexta, veio a do sábado, onde hoje é a de domingo, bairro Olímpico. Depois do sábado, veio a de quarta-feira, onde é Cidade Alto. Depois de quarta-feira, veio a de segunda, a pedido de alguém lá do bairro. Se eu for contar detalhe, detalhe é muito tempo, então ela permanece até hoje. Aonde Rolim de Moura se concluiu, feiras todos os dias. A feirante Luzmar diz como cuida da qualidade do seu produto, para manter os seus clientes sempre presentes. Quando eu comecei a fazer feira, há 18 anos atrás, a gente começou a trabalhar com a cana. A gente já produziu o produto na época. E aí resolvemos trabalhar com a cana, derivado de cana, amelada, rapadura, caldo de cana. E o principal meu é o caldo de cana. E o nosso diferencial é o quê? Trabalhar com a lavoura própria, praticar o bom senso de trabalhar com produto de qualidade. Trabalhamos com a mercadoria do dia, colhemos cana e preparamos todos os dias. Não trabalhamos com a mercadoria de um dia para o outro. Então esse é o nosso diferencial. O nosso atendimento também. Procuramos ter um atendimento mais amigável, atendimento mais próximo do nosso cliente. Isso é impossível, muitas das vezes, você agradar todo mundo. Mas a gente procura pegar aí uns 90% da nossa venda e em qualidade de atendimento também. Além do produto atendimento. Vocês optaram por estar produzindo a sua própria matéria-prima justamente para isso, para trazer mais qualidade para as pessoas. Exatamente. Porque quando você produz, você conhece que você trabalha. E quando você tem conhecimento com o produto que você trabalha, a qualidade do produto, você consegue trabalhar com o produto mais aceito pela população, aceito pelos nossos clientes. Então assim, eu vou falar a verdade para você. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo o que eu faço, amo os meus clientes. Senti falta deles na fase de pandemia, que a gente parou uns dias, né? Ficamos uns dias sem trabalhar. Porque assim, eu falo que o nosso salário, nós fazemos ele de uma forma integral. Não só em você fazer o salário em vender o produto, mas sim em tratar bem os clientes. Porque eu tenho clientes que às vezes nem chegam na minha barraca e nem vão consumir do meu produto. Mas ele passa, ele senta, ele cumprimenta. Então isso para mim é gratificante, não só a venda. Seu Carlos Cruz é cliente de Luzmara e diz que tem hora marcada para tomar o seu caldo de cana. Cinco anos para mais, que só vem tomar o caldo de cana com a Amara. Você é morador de Rolinho de Moura há quantos anos já? Já tem mais de 20 anos, fundador do Rolinho de Moura. E o maior produto para as meninas de qualidade? Sim, sim, sim. Principalmente, não estou desmerecendo os outros, né? Mas aqui, do meu ponto de vista, é o melhor da cidade. Seu José ainda conta que seu filho praticamente nasceu na feira. E sempre está presente ajudando o pai. A mãe gestante, e ela ainda fez feira no dia e tal. E do jeito que saiu da feira, já foi no meio direto para ganhar ele, né? E aí, o rapaz foi indo, vem crescendo, se desenvolvendo. Creio eu que ele tem uma prática muito grande nesse sentido de vendas. desde atendimento a mesmo agir quando está sozinho, porque eu já, em quadro de necessidade, já larguei ele sozinho, ele dá conta. Ele dá conta. Então, eu vejo assim, uma educação muito grande, eu posso dizer assim, em todo sentido. Não tirei do estudo, não tirei fim nenhum do estudo, no modo de trabalho, nem na feira e nem no cinto. Mas aí, eu ensinei a ele e os companheiros de trabalho, e testemunha disso, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar.